A autoestima é um troço interessante, né? O sujeito posta uma piada com referência ao que foi mais popular na última década e põe a legenda Só os fortes vão entender essa Aí todos entendem, todos se acham fortes Até que usam o Google pra entender Podemos fazer uma pergunta? É pra um trabalho de faculdade O quê? É sério? Vocês fazem faculdade? Não O que os jovens acham sobre idosos fazendo faculdade? Nada normal Aí, falei pro meu primo pra ele ficar do meu lado, pois eu sou um rato de sorte Ele não me ouviu e foi parar no laboratório Nesse momento ele deve estar fosforescente ou com a orelha grudada nas costas Sabia que segunda é dia de almoço especial? Jura? Falei? É muita sorte mesmo Atoadoado Quem não deixa o like e se inscrever vai ficar calmo